O DF registrou 8.711 novos casos e mais duas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os números são referentes à soma de casos, na verdade, de sexta-feira passada até ontem. A taxa de transmissão, ó, só subindo. 1,84. 184 pessoas podem ser infectadas por coronavírus a partir de 100 pessoas. Com o número de casos e a taxa de transmissão em alta, o GDF comentou sobre manter as aulas na rede pública e também o uso das máscaras em sala de aula e a repórter Larissa Batista traz as informações para a gente. Em nota, a Secretaria de Educação informou que não recebeu nenhuma nova recomendação ou orientação sobre o uso das máscaras dentro das escolas públicas e também das escolas privadas. Isso porque foi aí setado também em nota que a pasta, a Secretaria, está ali utilizando das informações e das recomendações publicadas no último decreto, do dia 10 de março. Nesse decreto, a gente já sabe, ele acabou retirando aí a obrigatoriedade do uso das máscaras em ambientes fechados e também em ambientes abertos. Então, por conta disso, fica a critério dos alunos, dos professores, dos servidores e também dos pais desses alunos, recomendar orientar sobre o uso da máscara ou não durante as suas aulas. Já a Secretaria de Saúde não confirmou nenhuma orientação ou documento informando sobre o retorno da utilização da máscara dentro da sala de aula. Mas recomendou também em nota que a população continue aí se cuidando e, inclusive, reforçou a possibilidade das pessoas irem até uma UBS, até um posto de saúde e tomar a dose de reforço que, inclusive, está aí com um índice abaixo do que era esperado. Então, a melhor forma, de acordo com a própria Secretaria de Saúde, é continuar se protegendo e, claro, tomar aí as doses disponíveis das vacinas aqui no DF. Legenda Adriana Zanotto